E aí, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui neste canal. Se você não é inscrito ainda neste canalzinho, se inscreve no canal, já deixa o seu like, tá bom? Gente, hoje é sábado à noite. Depois do hot dog, do estrogonofe, tal, 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 minha família ainda tá aqui, minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui, minha sobrinha tá aqui. E hoje a gente vai fazer um jantarzinho aqui em casa mesmo. A gente saiu pra ir no shopping almoçar, mas agora o jantar vai ser aqui em casa. Então eu vou mostrar pra vocês. Minha mãe vai fazer um bife de panela, eu vou fazer arroz e feijão com linguiçinha e tal. E vou mostrar pra vocês. Vamos lá, tá? Vem acompanhar esse vlog comigo. Vou temperar o feijãozinho preto que eu fiz, gente, ó. Com linguiça. Vou usar minha banha assim. Estamos com a retenção de tempero aqui porque eu não comprei alho. Banha. Ai, eu não gosto desse fogo. O arroz ainda tá aceso. Eu vou mostrar o que eu fiz. Vamos mostrar o que eu fiz. Tchau. Já fiz o arroz, agora eu vou mostrar pra vocês minha mãe fazendo a carne, tá, gente? Porque ela que sabe fazer, então eu não sei. Já temperei o feijão, já fiz o arroz, tudo bonitinho. Agora vamos lá ver como que minha mãe faz a carne. Tá pau, porque eu não sei fazer, vai ser a primeira vez. Mas a gente vai aprender, né, gente? Porque da próxima vez a gente já vai estar fazendo sozinha, né? Minha mãe vai fazer uma carne aqui, ó. É carne no molho, né, mãe? Bife de palanela de pressão, ó. Já cortou aqui os trem. Vai uma negócio de pomarola também, ó. Nunca comi, na verdade. É, ela coloca tomate, mas não tem. Ela vai botar molho de tomate, e aí vai o contra-filé, cheiro verde, cebola, alho, que tá acabando. Olha isso, gente, meu alho tá no berro. E aí minha mãe vai fazer, né, mãe? Ó, minha mãe vai falar aqui como que é a receita rápida, porque eu vou botar a musiquinha pra vocês verem como que faz. Ela vai explicar, né, mãe? É fácil, né? É fácil, bife de panela de pressão, prático, rápido. Põe o óleo, põe o tempero, arruma os bifes dentro da panela de pressão. Eu costumo fazer lá em casa com tomate. Vocês cortam, dependendo da quantidade, dois, três tomates, as rodelas. Coloca por cima, faz uma camada de cebola. Quem quiser, põe pimentão, põe pimenta do reino. Eu costumo colocar um caldo quinó, já que não tinha, eu pus um sazão. Não tinha o tomate, eu pus um molho. É, vai, vai tapitando aí na sua casa que dá tudo certo, né, mãe? Faz do seu gosto. Bota pimentão, bota cebola, bota aqui o que quiser. Pimentão verde não, gente, que é indigesto. Eu costumo colocar um meio copo de água. Pegou a pressão? Quinze minutos, pronto, tá pronto o bife de panela de pressão. Bora lá, eu vou mostrar pra vocês como ela pensa. Se você achar que não está cozido do gosto, põe na pressão, deixa mais alguns minutinhos. Dez minutos na panela de pressão? Geralmente eu deixo quinze, pra ficar bem macio, pra ficar bem molinho. Depois que pega a pressão, quinze minutos, né? Isso. Tá, tá. Cinze, dez minutos, vai do gosto. Gosta bem cozinha? Deixe, ele é mais durinho? Deixa dez minutos. Então bora lá, que ela mostrou pra vocês, eu vou mostrar o que ela fez. Então vamos lá pra vocês ver aí, tá? Aí, vamos lá. Ó, minha mãe, cozinhando. Diz que achou pouco o tanto de banho que eu coloquei. Tá pouco, mãe? Tá. Ô louco, tá parecendo a avó colocar um monte de banho nesse trem? Vai ficar gorduroso. Ó lá ela ali, ó. Coloca mais, então. É esse? Pega lá. É. Pega lá. Tá pronto o jantar, ó. Ó, a carne da minha mãe, arroz que eu fiz e feijão com linguiça. Feijão preto com linguiça, gente, ó. Esse vai ser o nosso jantar de hoje. Tutopal, meninas? Tutopal? Jantarzinho básico, né? Bem basiquinho. Mas tá com cara de tá bem gostoso. Tchau. 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 Tchau, meus amores. Tchau. 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 Vó Jantar. Cheguei, gente. Já cheguei. Tô aqui na casa da minha avó. Viemos eu, minha mãe e meu irmão Marcos ficaram em casa porque ele trabalha amanhã, né? E aí eu vim trazer a minha mãe e minha irmã de volta pra Campinas. E vou aproveitar e fazer algumas coisas que eu tenho pra fazer aqui, tipo, ver negócio de PVA de carro, essas coisinhas. Vou aproveitar pra fazer minha sobrancelha, meu buço, rapaz, eu to precisada de um dia de beleza. Tuto pau porque o negócio tá feio. Lá em Osasco, eu não tem ninguém, então, acaba que eu tenho uma e eu deixo pra fazer as coisas aqui no meu país, Campinas, né? Campinas. E é isso, gente. Aquele momento preguicinha, estou indo deitar, morrendo de dor de cabeça, acabei de tomar nausaldina porque minha cabeça tá doendo horrores, tá doendo muito, gente. Fiz uma live no Insta hoje, fiquei tão feliz que a gente conseguiu interagir bastante, quem ainda não me segue no Insta, vai lá, o link pra me seguir está aqui no box de informações, é arroba Karen Salles, tá, gente. Então, agora já estou indo dormir, estou aqui na casa da minha avó, e amanhã eu mostro um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Segunda-feira, meus amores, estou no centro, olha a minha avó comigo. Chamos um Uber, né, avó? Minha avó tá com a perda porque elas estão dentro do Uber, e eu tô gravando, né, avó? Ela ficou olhando, tipo, o que é isso, menina, você tá ficando louca? E eu já, ih, todos os Uber que eu pego eu gravo, é que ela ainda, ela não tá acostumada, gente, mas eu gravo, né, avó? Aí eu falo, ai, oi pras galera, avó, dentro do Uber? Oi! Agora eu tô indo no centro, gente, fazer aquelas coisas chatas, tipo, pagar IPVA dos carros, af, foi Maria, pegar aquela fila mara do Poupa Tempo e tal, e é isso, vou mostrar pra vocês o que eu consegui, quero ver se eu compro umas blusinhas também lá no centro, só blusinhas mesmo, pra cobrar com as minhas calças, porque calças eu tenho um monte, blusa não tem quase nenhuma, então eu vou comprar um CD pra eu formatar meu computador, meu Windows tá todo cagado, aí eu vou comprar pra formatar, vou ver se eu acho, então é isso. Gente, parei aqui na Pernambucanas, Pernambucanas, minha avó veio fazer alguma coisa aqui, e eu tô dando uma voltinha na loja, uma voltinha, achei um tênis, gente, pra Maria Clara, branquinho, com glitter, coisa mais fofa do mundo, depois eu vou mostrar pra vocês. É, minha avó tá pagando R$19,90 de R$50,00 por R$20,00, tô aproveitando e tô fazendo o quê? Tô levando, né, tô levando pra casa. E agora eu vou ver se eu acho mais alguma coisa, gente, eu adoro comprar coisa de promoção, não sei vocês, mas eu amo uma promoção, não posso tá vendo que tô comprando, entendeu? Vim mostrar o tênis, gente, que eu comprei pra Maria pra vocês, olha, meu avô tão aqui brincando de novo, como sempre, de pintar, deixa eu mostrar, avô, dá um aí. Ó, bem bonitinho, gente, R$19,90, tá falando barato. Ó, com brilhinho aqui, e tem esses negocinhos de coração, ó, bem bonitinho. Vai pra escola, brincar, né, Maria? Ela tá brincando aqui agora. Nem ligou muito pro tênis, ela gosta mais quando é brinquedo. Mas já entreguei pra ela, já cheguei aqui na minha avó do centro. Gente, lá no centro eu encontrei com a minha irmã e com a Maria, já entreguei logo o tênisinho pra ela. E já tô de volta aqui, ó. Agora vou o quê? Finalizar este vlog! Gente, venho agradecer vocês pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vloginho de hoje, tá? Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Beijo grande, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!